Olá, salve, salve, radar no ar, pelo sinal digital da TVE. E no programa dessa segunda-feira tem agenda, tem matéria sobre moda e design afro, tem clipe e tem mais música no nosso palco, com o som ao vivo da Ingrid Zabala. Então a gente já começa de som, então bora de som com vocês. É um recado, fique no seu lugar, não estude, não leia, não denuncie, não resista. É um recado, mas a gente vai resistir, a gente faz isso há mais de 500 anos. O povo negro, as mulheres, os pobres, a gente sabe resistir. E nós não vamos nos calar, nós não vamos, vocês não vão nos calar, não vão, não vão. Marielle presente, Marielle presente. Um sonho, um amor, um marido ideal, lindo, forte, do tipo sensual. Ela só queria seu carinho e respeito, só que você sempre foi violento. Dominada pelo medo, sem saber o que fazer, você chegava muito louco de sei lá o quê. Batia, xingava, chutava, espantando, maltratando, humilhando pra valer. Tanto sofrimento, sofrimento e dor, você só dizia que era tudo por amor. Choque, soco, queimadura de cigarro, opressão, depressão, sentimento abalado. Deus vai me dar um alguém para amar, respeitar e cuidar, para sempre me amar. Deus vai me dar um alguém para amar, respeitar e cuidar, para sempre me amar. Covarde, selvagem, você machucou quem te amou de verdade. Agora chora, chora arrependido no lugar de marido. Você sempre foi bandido, sempre foi bandido. Dormindo com o inimigo a todo momento, ela tá. Tapar na cara, já não dá para aguentar. Seu filho, a fuga de todo esse problema, ficar ou fugir, esse é o dilema. Disco 80, disco 90, pra que tanto número se a segurança é zero? Se a lei foi feita para proteger, Maria da Penha, quantas vão morrer? Deus vai me dar um alguém para amar, respeitar e cuidar, para sempre me amar. Deus vai me dar um alguém para amar, respeitar e cuidar, para sempre me amar. Diga não, violência doméstica. Ingrid Zabala fazendo som ao vivo aqui no Radar. Daqui a pouco tem mais música, a gente troca uma ideia. Na sequência, agora a gente vai de matéria. Amanhã e na quarta-feira também, lá no Memorial do Rio Grande do Sul, tem um evento sobre moda e design afro, organizado pela Faculdade Senac. Na terça, tem desfile e na quarta, um painel de debates, moda e identidade afro. A Patrícia Salvadori foi conferir como está a preparação para o desfile de amanhã, terça-feira. Epicentro de Cultura e Diversidade, o continente africano tem uma tradição têxtil berço de influências para o cenário fashion. Estudantes do curso de design de moda da Faculdade Senac mostram 36 criações com inspiração nessa identidade no projeto Pausa para a Moda. O evento integrações das disciplinas de oficina de confecção 3, modelagem 1 e história da arte 2. Serão utilizados tecidos originários de Moçambique, Benin e Nigéria. Peças cujas questões sugerem valorização e representatividade pela roupa. Cada capulana tem o desenho específico, dependendo do país que ela provém. Então a gente conseguiu algumas e os alunos fizeram, trabalharam com essas capulanas para ficar bem mais próximos da identidade afro. E para mim, assim, quando o professor foi ótimo, porque os alunos adoraram. É legal conhecer essa África de um outro jeito, porque muita gente tem imagem de só pobreza, né? Só países onde tem muita miséria. Eu acho que com o passar dos anos, principalmente hoje em dia, eu acho que tem bastante diversidade de moda afro. Agora com as capulanas também tem bastante os tipos, variedades, os tecidos, os temas delas também. Então eu acho que tem bastante diversidade hoje em dia para a moda afro. Ah, eu pensei em valorizar muito a pele, o cabelo, o afro, todo assim, desde antigamente, toda a África, tudo. Eu pensei em valorizar bastante a negra, a mulher negra mesmo, assim. O nosso trabalho foi baseado na Bienal, né? Então o artista que eu peguei foi o Héctor Zamora. Ele é um artista mexicano. E ele pegou o nosso, como é que eu vou usar, um certo folclore que tem as coisas sendo enfeitas na coxa, né? E fez uma performance na Bienal mesmo, com várias pessoas de várias etnias. Eu fiz essa trama, né? Que representaria, no caso, as telhas, para associar ao trabalho do artista. E atrás, eu fiz esse entrelaçamento em viés, que é para ser o entrelaçamento das etnias. Bom, o meu TCC, ele foi inspirado nas religiões afro-brasileiras, mais especificamente o batuque, que é uma religião gaúcha. E nisso eu tentei trazer também, em relação à marca que foi construída o TCC, que é uma marca feita por um africano, mas é gaúcha, que usa bastante as capulanas. Então, eu usei as capulanas, inspirado na religião e na marca. Mas eu penso em trazer a identidade africana na moda, que para mim é bem importante, como eu trabalho com isso. E nesse projeto em específico, eu parti do processo de uma persona, uma atriz especificamente, que é a da Naygurira, que eu gosto bastante. E ela tem uma ascendência africana, mas representa muito a mulher contemporânea, mulher negra contemporânea. E aí eu parti de alguns personagens dela, na cinematografia. E desses personagens eu fui fazendo as criações. A etnia está voltada mesmo, na etnia afro, todo o processo de criação e as peças. Mas cada um tem uma característica específica, conforme o personagem que eu escolhi. Foram três personagens, três obras diferentes dessa atriz. E aí cada personagem traz uma família. E todas essas famílias são interligadas por um elemento que é a capulana, que traz bem a ancestralidade, esse ponto de ligação da mulher negra contemporânea com a sua ancestralidade. Principalmente africana, porque tem muita gente que não está mais na África. Já estamos por aqui. Mas ainda assim estamos com as raízes ainda na nossa ancestralidade. Lembrando então que o desfile na terça-feira, amanhã, né? E na quarta tem um painel moda e identidade afro com convidados que irão debater o tema. A entrada para os dois eventos é gratuita. Bom, a gente segue curtindo o som da Igreja Zabala ao vivo aqui no palco do Radar. Então, vamos de mais som. Bora lá. Não quero mais pensar na gente Já vi que tudo acabou Se o que eu te dei não foi suficiente Eu me esforcei, mas não adiantou Pegue as suas coisas e siga a sua vida A nossa história não tem mais saída Eu sei que tudo terminou Pegue as suas coisas e bola pra frente Entre nós dois não tem mais a gente A nossa história acabou Mete o pé, vai! Pai, eu não quero mais você Eu já tenho outro alguém Que me faz feliz demais E que só quero o seu bem Ele faz tudo o que você não fez Ele tem tudo o que você não tem Você pode até chorar Mas não pela outra vez Outra vez Outra vez Ele faz tudo o que você não fez Ele tem tudo o que você não tem Facilou, dançou, falou muito Amava sem saber o que é o amor Eu sucumbi sua dor Desculpa o pinho da flor Calor do seu cobertor Agora é meu seu ramelão Teu molho espilandou Cheguei, devalou Cicatrizei seu coração Se afogou na solidão Papo de gênero Me tira da festa Vai se afogar com as piranhas Enquanto eu fluto com ela Pega as suas tralhas Seu CD E toma outra diretriz Quando sair Feche a porta Que eu vou fazê-la feliz Pegue as suas coisas Siga a sua vida A nossa história não tem mais saída Eu sei que tudo terminou Pegue as suas coisas E bala pra frente Entre nós dois não tem mais a gente A nossa história acabou Pegue o pé Vai Eu não quero mais você Eu já tenho outro alguém Que me faz feliz demais E que só quer o teu bem Ele faz tudo o que você não fez Ele tem tudo o que você não tem Você pode até chorar Mas não quer a outra vez Eu não quero mais você Eu já tenho outro alguém Que me faz feliz demais E que só quer o meu bem Ele faz tudo o que você não fez Ele tem tudo o que você não tem Você pode até chorar Mas não quer a outra vez Outra vez Outra vez Ele faz tudo o que você não fez Ele tem tudo o que você não tem Radar de volta E agora a gente confere Algumas sugestões De eventos que a nossa produção Preparou pra essa semana Que tá só começando Mas que termina com o feriado Então foca no feriado Foco, força e fé Bora lá Ela sabe que se esforça cada dia a mais E que suas manias são iguais Se for verdade Cadê o nexo? Sexo não tem disso Fugiu do abraço Carinhoso do zagueiro Subiu com gana Não deu chance pro goleiro De volta pro nosso palco aqui no radar Pra trocar uma ideia Com a Ingrid Zabala Que tá fazendo som ao vivo aqui no radar Juntamente com o DJ Gui Nariz E também com o Fábio Sejam bem-vindos aqui Ingrid Corrida aí De fazer não só rap Mas rap misturado Com outras sonoridades Um rap pop Mas dentro das letras Várias correrias sociais também Como é que é essa jogada aí? É um hip hop pop E uma mistura usada de tudo um pouco Na verdade A gente gosta de misturar Mas eu gosto mais do rap E primeiramente Quero agradecer a todos Por estar aqui A todos vocês Não, faz parte da corrida Você tá com o trabalho Já fazendo o trabalho Há um tempo já Tá tendo uma repercussão bacana Também nas redes sociais Também Então tipo Faz parte desse corre Também teu aí Inclusive a gente vai lançar Um novo clipe agora Da música nova Microfone Não vou voltar É o nome da música nova A gente tá lançando o clipe dela Bom, esse é mais um clipe Trabalho audiovisual Que tu tá fazendo Que tu tem conciliado Tá produzindo as tuas músicas E tem sempre trabalhado Na ideia de colocar Esses clipes na web Inclusive investindo Bastante na produção Desses vídeos Sim, ele que me ajuda bastante E como é que é a ideia De fazer esses clipes aí Porque tem uma produção bacana Tem sempre Os roteiros Saem da cabeça de vocês Como é que funciona Essa ideia Porque é um investimento massa E tem funcionado Tem dado bastante views Tem ajudado Como é que funciona Essa parada aí É que em 2012 A Ingrid perguntou Como é que a gente vai lançar O disco Olha Tá se caminhando pra vídeo Vamos procurar lançar Um álbum Mais ou menos audiovisual Audiovisual do que um CD Um EP Aí foi que a gente foi devagarinho Lançando uns clipes Foi essa a ideia Entendeu? Bom, e os vídeos Temos a ideia De pensar sempre naquela Na produção pop Que a galera tem feito agora Então sim, tipo Vídeos contando As histórias da música Mas também Pensando em umas produções Bacanas Assim também, né? A galera Tem investido Nessa ideia Ou aproveitado também A tua região ali Do litoral norte Também Tem trabalhado nessa ideia, né? Sou praiana, né? Adoro reggae Por mim eu faria tudo reggae mesmo Mas eu gosto mais De chamar o público Do que tá vindo agora Tipo Da garotada Que gosta muito de mim Dos jovens Das crianças Eu amo crianças Pô, e Apesar de tu ter Esse público mais jovem também Tipo Tu tá trabalhando Essas ideias também De questões sociais Sempre nas letras, né? Cara Uma das primeiras letras Que tu tocou aqui Tipo É um negócio Um lance muito forte Que também Tu tá indo pra um lado Podemos assim dizer Mais feminista Ou não sei se feminista Mas do empoderamento feminino Pelo menos assim dizer, né? Eu sou muito feminista Eu amo Eu tô em prol com as mulheres Estamos junto E eu gosto de retratar mais O que acontece no cotidiano Assim mesmo Tá E quando é que tá A previsão Pra esse terceiro clipe aí? Quer dizer Esse terceiro clipe não Pra mais esse clipe Que vocês estão pra lançar aí A gente não tem data prévia ainda Do dia exato Mas a gente tá trabalhando Bastante a full Nesse clipe aí novo Que é um ritmo novo Também que a gente tá fazendo E também tem o site Da Ingrid Zabalas Aí o Zabala com dois L's Facebook também tem Contra a guria por lá E também passa no Insta Dá aquela curtida E acompanha o que que anda rolando aí Tu pode curtir os outros vídeos Que estão por lá Bom A gente tem espaço aqui Pra mais uma música Então valeu pessoal Pela presença de vocês aí Valeu Ingrid Então deixa o palco Pra vocês fazerem Mais um som pra nós aí Bora de som Através de um amigo Tudo aconteceu Seu olhar veio longe Buscando o meu Foi numa linda canção Que você tocou meu coração Foi de repente Sem eu perceber Que eu mudaria meu mundo Só por você E eu cansei de falar Que seus amigos Queriam nos separar Aonde estiver Eu quero te dizer Que de tudo o que passamos Não me arrependo Do que fiz por você E se o tempo passou Te digo que nada mudou E guarde os momentos Felizes o nosso amor A cada segundo A cada momento Fica no pensamento Todo esse sentimento O tempo passou Nada mudou E aqui estou Revivendo Relembrando Nosso louco amor E nada vai mudar Eu vou eternizar Pra sempre vou te amar Contigo quero estar E não precisa nem falar Você me entende no olhar E nada vai mudar Eu vou eternizar Pra sempre vou te amar Contigo quero estar Valeu, obrigado Muito obrigada Valeu, Ingrid Zawala E a gente vai fechando o radar Aqui com um lançamento A banda Suco Elétrico Lançou há poucos dias Um clipe pra música Até Onde? A proposta do lançamento Dos caras É um curta dividido Em três partes A trilogia Traz um personagem Insatisfeito Com o seu presente Algo totalmente aleatório Não tem nada a ver Com o nosso momento Na nossa vida A gente fecha o programa Dessa segunda-feira Com o som da Suco Elétrico E a gente volta amanhã Ao vivo A partir das seis horas Aqui na TV Tchau, tchau Sabe Eu vou te contar O segredo Meu velho Largue Aquilo que não merece Respeito Grite Por tudo isso Que não quer Se quer Brir Acaba de novo Se quiser Segue A mesma semente Que eu Brota Deixar Desse Despeito De Atrás Diga O que eu Quero De você Pois sai lá Tem outro jeito De viver Tem um monte De alma Suja Por aí Até onde Eu chego Antes de cair Rolí De rir De bobagem Sem medo Meu velho Rasgue Esse manual De instruções Que tiveram Saia Do chão De mentiras Plantadas aqui Se custar Na cara De quem Não permite Tem um monte De alma Suja Por aí Até onde Eu chego Antes de cair Bem forte De alma Suja Por aí Até onde Eu chego Sem Te sentir Até onde Até onde Eu chego Antes de cair De alma Suja Por aí Até onde Eu chego Antes de cair Tem um monte De alma Suja Por aí Até onde Até onde Tchau Tchau Tchau